Boas pessoal, sou o Sercásio e estamos aqui de volta para mais um vídeo e porque é que estamos a fazer este vídeo especial assim mesmo de um minuto. Vamos jogar a Era do Futuro em Livestream. Finalmente, por primeira vez na história do canal do Sr. Sercásio Bonito, vai haver uma Livestream a jogar. A jogar o que? Minecraft. Minecraft o que? A Era do Futuro. Pois é pessoal, eu não sei o que é que eu vou fazer, nem sequer sei quem é que vai participar na live. Porque o maldito do Nicky e do Zoa estão desaparecidos, não é? Se calhar apareçam no momento da live. Ou se calhar não, não sei. Não sei quem irá participar, nem sequer sei o que é que eu vou fazer na live. Simplesmente, se eu me fazer live, quero fazer uma live. Quero, quero. Eu quero fazer uma live da Era do Futuro. A fazer aleatoriedades que eu possa fazer assim. Olá, tudo bem? Comigo está tudo bem, contigo. Fazer uma live assim, simplesmente para falar com vocês, jogar, fazer qualquer porcaria que dê para fazer agora, neste momento, aqui na Era do Futuro. E é isso pessoal. Então, a Livestream será as 22 horas de Portugal, 20 horas do Brasil, horário de Brasília. Não se esqueçam, são só 2 horas de diferença, horário de Brasília, a Portugal. Portanto, 22 horas de Portugal, 20 horas Brasil, Brasília, horário de Brasília. E é isso pessoal. Então, esperem pela live. Vai ser já, já, já. Já falta pouco. E apoiem o vídeo porque vai ser mesmo bonita. A live vai ser mesmo bonita. Portanto, é isso pessoal. Até já. Já falamos.